Boa tarde novamente, chegamos na segunda aula e para a nossa segunda aula nós vamos abrir da continuidade no livro de atividades. Agora nós vamos para a página 38, nós vamos falar sobre multiplicação e probabilidade, tá gente? Multiplicação, nós vamos pensar em multiplicação e pensar em adição, tá? Oi, fala mais alto um pouquinho amor, ficou muito baixinho. Oi, tá me ouvindo? Sim, aqui na pochila tem um bar, uma questão que está aparecendo, não tem nada, não sei o que vai fazer, essa daqui, ó. Qual? Não está aparecendo? A imagem não está aparecendo para você? Espera um pouco, eu estou tentando ligar a minha câmera. Ah, tá, é página 38, tá? Idade 8. Oi, Miguel. Tem um quadradinho bem aqui embaixo. Tem um quadradinho embaixo, embaixo da tela? Ela está vendo, Miguel? É, na página 37, você não respondeu a... Ah, tá. No caso aqui, ó, a da página, deixa eu lembrar aqui. É esse quadradinho aqui, vocês estão falando? Quem? Esse retângulo? Esse retângulo é um espaço para vocês somarem, tá, gente? É um espaço para vocês utilizarem, para vocês somarem. 300 mais 180 mais 120, dá quanto? Esse espaço aqui é para vocês somarem, tá? Para colocar a resposta aqui. Qual é a resposta? Para somar qualquer coisa, eu te amo. É para somar as quantidades, para ver se forma um número mil. Anta, e a resposta que tem aqui embaixo? Qual resposta que tem aqui embaixo? Esse espaço aqui? Olha a sua postilha para você ver a página. Eu não estou entendendo o que você está falando, Miguel Bessa. Fala novamente. Que resposta que você quer? Eduarda Trancoso. Fala para a Tia Ramílio. Eduarda, é você que está falando? Gente, esse espaço aqui, esse retângulo, é para vocês fazerem as continhas. Vocês somarem as quantidades aí, para formar o número mil, tá, gente? Colocar 50 ml, mais 50 ml, mais 200, mais 300. Aí vocês vão somando esse espaço aqui, é para vocês fazerem a soma. Mas não precisa colocar resposta nenhuma. E vocês podem colocar esse espaço aqui várias vezes. Faz a primeira tentativa, apaga, faz outra, tá? Porque aqui nós temos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, né? Espaços que nós precisamos somar o número mil. Então, dá para fazer aqui, esse espaço, colocar assim, somar. Vocês querem somar em forma de conta armada. Vocês vão colocar ali, para ficar mais rápido e mais fácil. Então, esse espaço é para isso, tá? Não precisa colocar resposta nenhuma aqui, não. Professora, professora, eu não entendo o que você está querendo dizer. Maria Eduarda, Maria Eduarda, olha aqui, ó. Questionário de família sobre esse espaço que a gente tem, aberto, esse espaço. Tem no livro de vocês. É um retângulo da página 30. Desativa o microfone, Matilda. Desativa o microfone, que a Tia Ramílio vai explicar. Isso, obrigada. Está dando interferência o seu microfone. Esse espaço aqui... Isso aqui que eu estou falando. Esse espaço aqui é para vocês fazerem as continhas para resolver essa questão aqui da página 37, tá bom? Então, não tem que colocar resposta aqui, não, tá? Então, vamos para a página 38. Multiplicação, problemas e probabilidade. Número 1. Você sabia que é possível relacionar a matemática a um passeio no par? Na imagem a seguir, há seis situações que podem ser representadas por meio de uma multiplicação. Encontre-as e circule-as. Depois, complete a tabela da próxima página com a adição das parcelas iguais e a multiplicação correspondente. Então, essa próxima imagem aqui, que está embaixo, né? De tudo isso que a Tia Ramílio leu, tá? É a imagem... É a imagem que vocês vão circular, situações em que nós podemos formar multiplicações, tá? Então, vocês vão circulando de vocês... Oi, Maria Luísa. Maria Luísa, por favor. Para mim, a sua tela... Eu só consigo ver seu rosto. Só consegue ver meu rosto? A minha tela você não consegue. Vê se você mexeu em alguma coisa e saiu do espaço que tem que ficar. Para você conseguir ver a Tia Ramílio e ver os slides. Tem algum... Ah, é. Agora eu estou conseguindo ver. Isso. Tá? Se às vezes acontecer isso, chama algum adulto. Que aí pode tentar voltar para o espaço que você tem que ficar. Se você ficar mexendo para ver algum participante que está com câmera aberta, ou quem está isso, quem está aquilo, acaba saindo e você perde os slides. Tá bom? Então, vamos aqui. Essa aqui é a imagem que vocês vão procurar situações matemáticas em que a gente pode resolver por meio da adição ou por meio da multiplicação. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês e depois eu vou escutar vocês aqui. Eu circulei a quantidade de balões, tá, gente? Então, com relação aos balões, dá para a gente fazer alguma multiplicação ou alguma adição com eles? Sim. Quantos balões tem em cada grupo aqui? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não é isso? Oito balões. São quantos grupos de oito? São quantos grupos? Três. Então, qual a multiplicação que nós poderíamos fazer aqui? Três vezes oito. Então, agora, eu vou escolher um participante para me falar em que outra situação a gente pode usar a matemática para resolver, no caso a matemática, para resolver por meio da multiplicação ou adição nessa imagem aí que aparece. Então, Rafael Zambaldi, você gostaria de falar? Doutora, aqui a mãe do Rafael, é que a gente está com um probleminha de internet e ele não conseguiu pegar, começou agora a transmissão aqui e ele e o Bruno estão fazendo aula aqui juntos. Aí, na sua presença, não vai aparecer o nome do Bruno, mas ele está fazendo aula aqui junto com a gente. Ok. Então, Tia Fernanda, coloca o nome do Bruno Sampaio. Obrigada. Arthur Vanzeller, fala para a Tia Ramili, em que outra situação existe matemática aqui nessa imagem? As bicicletas. A quantidade de... Bicicletas, né? Com a quantidade de rodas. Muito bem. A quantidade de animais. A quantidade de animais. Então, gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. A matemática, ela está em todos os lugares. Ela está na cozinha, na hora de cozinhar. Tem que saber a quantidade de ingredientes, tá? Ela está na rua, nas placas, em quilômetros. Ela está na quantidade de sapatos que você tem no seu guarda-roupa. Ela está em todos os lugares. Na hora que você vai escovar os dentes, a matemática está ali, a quantidade de água que você gasta. Na hora que você está tomando banho, quantos banhos você tomou, quantas vezes você escovou os dentes, quanto você gastou de água. Então, a matemática, ela está em todos os lugares. Se a gente senta no sofá para assistir, a matemática está ali, os números, né? Isso com os códigos dos canais. Então, a matemática está em todos os lugares. Se tudo que a gente olhar, a gente também pode pensar em matemática. Um exemplo aqui, ó. Nós temos esse exemplo do balão. O colega falou dos animais. Temos também os exemplos de gatos e bicicletas. E a quantidade de pessoas. É, a quantidade de pessoas. Temos também aqui, ó, dois cestos de frutas. Temos também aqui os sorvetes. A quantidade de bolas. Então, a matemática, ela está em todos os lugares. Por isso que a gente tem que tentar aprender a matemática, né? Tentar gostar dela. Porque ela está em tudo quanto é lugar, né? Então, não é uma coisa que a gente pode fugir. É uma coisa que a gente precisa aprender e gostar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que eu circulei algumas informações. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, eu circulei aqui, né? O balão. Circulei as patinhas, tá? A quantidade de patas que aparecem aqui. Circulei aqui, ó. Cesto de fruta. Circulei o sorvete. São seis, não são? Não são seis? Aqui fala de seis situações, ó. Eu sabia disso também. Você sabia que é possível relacionar a matemática a um passeio no parque? Na imagem a seguir, que é essa imagem, há seis situações que podem ser representadas por meio de uma multiplicação. Então, aqui, ó. Circulei aqui as figurinhas, não é isso? O álbum com figurinhas. E aqui eu circulei também o capacete. Tá, gente? Ah, tia, tem como fazer multiplicação com o capacete? Tem. Então, aqui, ó. Quantos capacetes... Quantos capacetes aparecem na imagem? Aparecem? Três. Tá? Quantas pessoas estão usando o capacete? Três pessoas. Quantos capacetes cada uma utiliza? Um capacete. Então, são três pessoas que utilizam o capacete. Então, vai ser três vezes um. Aqui temos, ó. Quantas patas aparecem? Então, vamos lá. Ó, quantos animais temos aqui? Um, dois, três, quatro. Então, são quatro animais. E cada animal tem quantas patas? Quatro. Que multiplicação é essa? Quatro vezes? Quatro. Então, quantas patas no total? Temos a quantidade de rodas de bicicleta. Quantas bicicletas aparecem aqui? Uma, duas, três. Em cada bicicleta, há quantas rodas? Aparece uma roda, não é isso? Então, como que vai ficar a multiplicação? Três vezes dois, né? Porque cada bicicleta tem duas rodas, não é isso? Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Então, temos a situação um, que é a situação das rodas das bicicletas, tá? Então, vamos ver aqui. Escolher um participante para me falar como que ficaria essa multiplicação. Então, ativa uma mãozinha aí quem gostaria de responder, tá, gente? A primeira situação, roda de bicicleta. Como que ficaria a multiplicação? A primeira coisa que nós temos que pensar é quantas bicicletas aparecem na cena. A segunda coisa é, em cada bicicleta, né? Nós encontramos quantas rodas? Duas, né? Então, vamos ver aqui como que vai ficar a adição e depois como vai ficar a multiplicação. Isabela Ramos, fala para a Tia Ramírez, como que vai ficar a adição das rodas da bicicleta? Das bicicletas. Adição, tia? Isso. Três mais três e mais dois. Então, vamos lá. Vocês sabiam que só dá para fazer multiplicação com parcelas iguais? Por isso que a multiplicação é o invés. Três mais três e mais dois. Por isso que a multiplicação, né? Helena, por favor. Obrigada. Então, vamos lá. Como que eu vou pensar em adição nessa cena com relação às bicicletas? Fala para a Tia Ramírez, Isabela. São quantas bicicletas? Três. 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 Três bicicletas. Cada bicicleta tem quantas rodas, Isabela? Uma tem três rodas. Duas têm três rodas e uma tem duas. Isabela, olha direitinho. A primeira bicicleta, eu vejo duas rodas. A segunda, eu também vejo duas rodas. A terceira bicicleta, eu também vejo duas rodas. As outras rodas é do carrinho do vendedor. Tá? Então, observa direitinho aí. Então, na primeira bicicleta, em que tem uma mulher de verde, com capacete verde, ela tem duas rodas. A segunda bicicleta também, duas rodas. E a bicicleta do menino, duas rodas. Como que nós vamos fazer essa adição? Dois, né? Dois o quê, tia? Duas rodas que aparecem em uma bicicleta, mais duas rodas, mais duas rodas, seis rodas no total. Tá? Então, multiplicação. Como que eu vou fazer essa multiplicação? Quantas vezes eu coloquei o número dois aqui? Quantas vezes eu somei o número dois? Eu somei o número dois três vezes. Então, a multiplicação vai ser três vezes dois. São três bicicletas. Três bicicletas. Cada bicicleta tem duas rodas. Então, três vezes dois é igual a seis. Então, vamos para o próximo recipante. Nós vamos para a situação dois. Pata dos animais. Tia Ramírez já falou sobre as patas dos animais. Então, vocês vão primeiro contar quantos animais tem, depois que vocês contarem quantos animais tem, vocês vão procurar em cada animal quantas patas eles tem. Então, vamos aqui a um participante. Maria Eduarda Falcão. Gostaria de responder, Maria Eduarda? Sim. Como que ficaria a adição com relação à pata dos animais? Quatro mais quatro, mais quatro, mais quatro. Muito bem. Como que ficaria a multiplicação? Quatro vezes quatro. Quatro vezes quatro, que é igual a 16. Muito bem. Obrigada, Maria Eduarda. Então, vamos aqui. Aqui, esse quatro aqui, é a quantidade de patas que um animal tem. Então, na cena aparecem quatro animais. Então, quatro de um animal, mais quatro de outro animal, mais quatro de outro animal, mais quatro de outro animal. Então, quatro mais quatro, mais quatro é igual a 16 patas. Então, como que ficaria essa adição aqui em forma de multiplicação? Quantas vezes eu somei o quatro? Eu somei o quatro, quatro vezes. Então, quatro vezes quatro. Tá? 16 patas. Vamos agora para a situação três. Figurinhas nas páginas do álbum, dos álbuns. Tá, gente? Então, no caso aqui, nós vamos falar das figurinhas nas páginas dos álbuns. Alguém gostaria de participar? Então, vamos ver aqui. Deixa eu admitir aqui. Deixa eu abrir aqui a sala, que tem gente querendo entrar. Consegui. Então, vamos outro participante. Ô, tia. Tia. Seu compartilhamento já está todo embaçado. Meu compartilhamento é tudo. Tia, para mim não está nada embaçado. Para mim está tudo normal. Tenta sair e entrar novamente, Adria. Tá bom? E se continuar, tia Ramílio, vê aqui o que você quer dizer. Está aparecendo aqui que a minha internet está ótima. Ok. Eu clico aqui na internet. Sua internet está boa. Ok. Então, Adria, sai um pouquinho da sala e volta novamente. A sala está aberta. Você vai conseguir entrar sem a tia Ramílio precisar admitir. Então, deixa eu ver aqui. Está aberta a sala. Então, continuando aqui. Vou escolher um participante para me falar como que vai ficar a adição com relação às figurinhas nas páginas dos álbuns. Então, vamos aqui. É um participante. Laís, gostaria de responder essa, Laís? Sim, tia. Como que você fez? Como que você vai fazer ou pensa em fazer essa atividade em forma de adição? Adição? Tia, cada álbum nas duas páginas tem seis. Aí eu juntei e coloquei doze. Deu doze. Aí eu fiz doze mais doze igual a vinte e quatro. Embaixo, dois vezes doze, que é igual a vinte e quatro. O que a Laís fez está errado? Não está certo. Mas existe uma outra forma aqui. Olha aqui, ó. Então, cada página, foi o que a Laís disse. Cada página tem quantas figurinhas, Laís? Cada página? Seis. Seis. Então, seis. E são quantas páginas abertas aí? Quatro. Duas e cada. Quatro páginas. Então, seis. Então, uma página. Os, duas, três, quatro. Então, são quatro páginas. E em cada página tem seis figurinhas. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou tentar mostrar aqui e voltar, ó. Está vendo aqui, ó? Uma página seis. Outra página mais seis. Outra página seis. Mais uma página seis. Então, vamos aqui. Como que vai ficar a multiplicação? Quantas vezes eu somei o número seis? Eu somei o número seis quatro vezes. Então, como que vai ficar? Quatro vezes três, que é igual a vinte e quatro. Tá? Então, o que que ela fez? Ela somou, ela fez, ela juntou, se ela estivesse fazendo separado. Então, em cada página... Só um minutinho, deixa eu... Deixa eu ajudar aqui o colega, que não está conseguindo. Já parou. Então, vamos lá. Então, o que o país fez? Então, ela multiplicou o quê? Por álbum. Então, no primeiro álbum tem doze figurinhas, né? No segundo álbum, mais doze figurinhas. Então, ela colocou doze, mais doze. Mas aqui está falando figuras nas páginas. Então, nós vamos pensar em cada página, tá, gente? Vamos à situação de balões. Então, eu vou escolher aqui um participante para me responder. Miguel Ângelo. Gostaria de responder, Miguel Ângelo? Então... Então, vamos aqui a um outro participante. Pietro da Luz. Gostaria de participar, Pietro? Tia, estava bom a dorinha. Tia, estava bom a dorinha. Mas só que agora começou a ficar muito, muito da hora. Ok, Adri. Tia, eu tenho uma pergunta em relação à situação dois. Os seres humanos não são basicamente animais? Sim. Mas no caso dos animais, os seres humanos não têm patas. Tá? Ele tem braços e pernas. Aqui é com relação a patas dos animais. Tem a situação dois. E aqui tem o título. Pata dos animais. Tá bom? Patas. Patas. Animais. Nós somos animais. Nós somos mãos e pernas, tá? Mas também são patas. É... E... Pedro, você gostaria de falar com relação aos balões? Não. Não gostaria? Ok. Obrigada. Então, eu vou escolher outro participante aqui. Matheus Francisco. Gostaria de participar, Matheus? Sim, tia. Então, fala para a tia Ramílio. Como é que vai ficar a adição com relação aos balões? Oito mais oito mais oito, igual a vinte e quatro. E a multiplicação, oito vezes três. Oito vezes três. Muito bem. É igual a vinte e quatro balões. Vamos à situação cinco bolas de sorvete. Vamos. Gabriel Oliveira. Gostaria de participar, Gabriel? Como que vai ficar a adição? com relação a bolas de sorvete? Três mais três mais três mais três mais três. Quanto que dá? Quinze. Quinze bolas. Como que vai ficar com relação à multiplicação, Gabriel? Cinco vezes três. Cinco vezes três, que é igual a quinze bolas de sorvete. Então, agora vamos para frutas nas cestas. Frutas nas cestas. Então, vamos a um participante que gostaria de participar. Então, temos aqui as mesmas pessoas que já participaram. Então, vou escolher aqui o Rafael Zambaldi. Rafael Zambaldi. Zambaldi, gostaria de participar, Rafael? Emanuele. Gostaria de participar, Emanuele? Eu gostaria de participar. Então, fala para a tia Ramílio. Como é que vai ficar a adição de frutas nas cestas? Três mais cestas. Quantas frutas tem em cada cesta? Onde é que vai ficar aqui? Olha onde é que vai parar. Seis. Quantas frutas tem em cada cesta? Seis. Seis frutas? Quantas cestas tem? Tem duas cestas, né? Então, conta direitinho, porque não são seis frutas não, tá? Tem mais. Conta direitinho, ó. Ô, tia, você pode ligar o microfone? Ele tá ligando só... Conta sim, amor. Posso sim. São oito frutas. Conta direitinho. Oito frutas. Oito frutas. E temos duas... Já desativou aqui, ó. E temos duas cestas. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Oito mais oito igual a dezesseis frutas, tá? Como que vai ficar a multiplicação? Duas vezes oito, tá? Que é igual a dezesseis. Mais dez. Então, agora, eu vou deixar vocês concluírem essa parte, pra gente ir pra outra parte. Na letra A, tá falando assim, ó. Enquanto vocês copiam... Ô, tia, essa resposta seis, já que eu não tô vendo, você pode falar pra mim? São duas cestas, e cada cesta, Zábia, tem oito frutas. Então, na adição, vai ficar oito mais oito igual a dezesseis frutas. E na multiplicação, vai ficar dois vezes oito, que é igual a dezesseis frutas também. Na... Na outra lá de baixo, é? Multiplicação do que é oito, que é oito, que é oito, que é oito, que é oito. Dois vezes oito. Isso, que é igual a dezesseis. Obrigada. Ok. Na letra A, observando a situação da tabela, quais multiplicações têm o mesmo resultado? Então, vamos procurar aqui resultado seis. Então, eu só tenho seis resultados aqui, né? Aqui na situação um. Eu não tenho mais resultado seis em outras situações. Vamos ver na situação dois. O resultado da situação dois é dezesseis. Tem outra situação que tem o mesmo resultado? Sim. A situação seis, tá? Tem o mesmo resultado. Ou seja, quatro vezes quatro é igual a dezesseis. Como dois vezes oito é igual a dezesseis, tá? Vamos ver se temos aqui vinte e quatro. Temos na situação três e temos vinte e quatro na situação quatro. Então, quatro vezes seis é igual a vinte e quatro. Como três vezes oito também é igual a vinte e quatro, tá? Então, aqui vai ficar dessa forma, ó. Observando as situações da tabela, quais multiplicações têm o mesmo resultado? A multiplicação quatro vezes quatro, que é igual a dezesseis. E dois vezes oito, que é igual a dezesseis. Ou quatro vezes seis, que é igual a vinte e quatro. E três vezes oito, que é igual a vinte e quatro também. Tá bom? Tá bom? Pai, onde é que foi parar a tampinha que tava atrás do seu computador? Nossa, você bateu a cara aonde aqui? No seu computador tava aqui. Só vendo assim, é... Eu vim aqui. Vim aqui. Não quer sentar assim? Não quer que eu passei? O banquinho... Então, vou deixar um tempinho pra vocês aqui. E essa letra B, gente, tá pedindo assim. Imagine uma cena diferente no parque que possa ser representada por uma multiplicação e desenha no espaço a seguir. Então, essa parte aqui, gente, essa parte, vocês não vão responder com escrita, não. Aqui tem escrita, mas vocês vão responder em forma de desenho, tá? A letra B, a resposta vai ser em forma de desenho. Vocês vão desenhar uma outra situação, tá, gente? Que aparece uma outra situação que poderia usar multiplicação, tá? Imagina uma outra cena. Uma cena diferente da que vocês estão vendo nessa página aqui, 38. Então, aqui tem algumas sugestões, tá? Crianças andando de patinete, número de rodas, grupos de pessoas jogando bola, número de pessoas, família fazendo piquenique, cesta com pães, vocês podem desenhar, vendedor de algodão doce, quantidade de algodão doce, canteiro de flores, número de flores, frutas nas árvores, quantidade de frutas, pedalinhos no lago, quantidade de pessoas. Então, se eu tenho que desenhar um desses daqui, não necessariamente você pode desenhar uma outra situação que você gostaria de ver nessa cena, mas que desse para fazer o quê? Uma situação matemática de multiplicação, tá? E de adição. Tia, eu fiz as frutas nas árvores. É, você fez as frutas nas árvores? Muito boa. Alguém mais tem sugestão para estar falando? Tia, eu fiz o canteiro de flores. Pedro Nunes, tá me ouvindo, Pedro Nunes? Tá me ouvindo, Pedro Nunes? Tia, eu fiz o canteiro de flores. Hum, muito bom. Você fez quantos canteiros, Isabela? Eu fiz um canteiro com oito flores. Como é que vai ficar a multiplicação? Pode ser dois vezes quatro igual a oito. Mas se você desenhou um canteiro só? Então, tem que ser... Você teria que desenhar dois canteiros e em cada canteiro oito flores. Porque seriam dois vezes oito, tá? No caso, aí vai ficar oito vezes um ou um vezes oito. Tá? Represente, tá? Representada por uma multiplicação. Tia, no meu eu fiz sete laranjas em cada árvore. São duas árvores. Então, dois vezes sete, que vai dar quantas laranjas? Tia, eu vou... Peraí. Estou me acertando aqui, aí eu vou falar com você. Isso, podem fazer, não é, gente? 14, tia. Isso mesmo. São duas árvores. Cada árvore tem sete laranjas. Então, qual a multiplicação? Dois vezes sete. Esse dois apareceu da onde? Dois é a quantidade de árvores. E oito é a quantidade de laranjas em cada árvore. Então, aí dá para fazer uma multiplicação? Dá, dá para fazer. Tá? Dois vezes... Oito não, dois vezes sete, né? No caso que você colocou sete. Mais alguém está pensando em fazer outra coisa e gostaria de compartilhar com a tia? Tia. Oi, Lorenzo. Eu fiz árvores com maçãs. Com maçãs? Você fez duas árvores com maçãs. E quantas maçãs em cada árvore? Dois vezes... Oito. Oito. Lembrando, gente, que a multiplicação... A multiplicação só dá para fazer a multiplicação por conta de parcelas iguais. Então, a mesma quantidade de maçãs que vai ter na árvore 1 vai ter a mesma quantidade na árvore 2. Tá bom? Tá bom? Eu fiz uma árvore de flores e cada flor eu tenho. Cada flor... Quantas flores? Três. Três. Você fez quantos canteiros, se você falou? Dois. Dois. Você fez dois canteiros e em cada canteiro você colocou três flores. Não é isso? Então, que multiplicação é essa? Fala para a tia. Três. Um. Dois. Isso. Três vezes dois ou dois vezes três. Que é igual a seis. Muito bem. Luca, você quer falar? Fala novamente, Luca. Ficou muito baixinho. Então, gente, ó. Mais alguém quer compartilhar? Como que vai fazer a cena? Como que vai ser essa multiplicação? Mais alguém quer compartilhar? Fala. Fala. Tinho. Você vai trabalhar, você tá? Não precisa não, vó. Eu fiz três árvores e em cada árvore tem quatro maçãs. Muito bem. E como é que vai ficar a multiplicação, Fabiana? Três vezes quatro. Que é igual a quanto? Doze. Muito bem, Fabiana. Parabéns. Obrigada. Mais alguém gostaria de participar falando como que vai fazer? Eu, tia. Fala, amor. Eu desenho um canteiro de flores. Fala de novo. Eu desenho um canteiro de flores com quatro flores e três chinelos. Como é que vai ficar? Que multiplicação é essa? Como que você vai multiplicar três chinelos por flores? Lembra, gente, que a multiplicação só dá pra fazer com relação a parcelas iguais. Então, por que que tem parcelas iguais? Porque tem alguma coisa que... Por exemplo, tem uma árvore que tem... São duas árvores. Cada árvore tem que ter a mesma quantidade de maçãs pra poder conseguir fazer uma multiplicação. Agora, eu desenho uma árvore e coloco oito maçãs e desenho outra árvore e coloco sete maçãs, eu não vou poder fazer uma multiplicação aí, não. Porque não tem parcelas iguais. Quando é que tem parcelas iguais? Quando se repete a mesma quantidade? Aí, eu posso perguntar quantas vezes aparecem oito laranjas, oito maçãs. Porque são parcelas iguais, são números iguais. Tá? Então, gente, a nossa aula chegou ao fim, a segunda aula. Façam esse desenho, tentem fazer com as parcelas iguais. Desenhou o canteiro? Desenhou três canteiros? Coloca a mesma quantidade de flores nos três. Desenhou a árvore? Coloca a mesma quantidade de maçãs nos três, tá? Nas três árvores. Então, beijo pra vocês. Até a próxima. Até quinta e feira. Tchau, tia. Botei outra. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia.